Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a um Dungeon Arena aqui no canal do Wacky, é mais que um prazer ter vocês comigo E galera, eu quero mostrar rapidamente como que é esse jogo aqui, tudo bem? Vamos lá, vamos pra parte de Arena aqui e eu vou tentar contar pra vocês como que as coisas funcionam mais ou menos Primeira coisa, nós temos o Void e o Marduk pra escolher aqui no início, tá? No meu jogo teste que eu fiz aqui eu escolhi o Void, personagem bem interessante como vocês devem imaginar Mas agora eu quero ir com o Marduk primeiro, porque é diferente, então vai ser novidade pra mim E segundo, porque sim, não tem muito porquê, simplesmente porque sim Então deixa eu escolher o meu personagem aqui e vamos pra intro do jogo, tá? Não vou pular dessa vez não, vamos ver o que o jogo tem a dizer pra nós, a contar pra nós Pra vocês entenderem também a história From childhood, we have been told that the universe is endless It was said that there are millions of worlds out there And that none of them can be reached They said that they were thousands of light years away from us But, what if this is not the whole truth? What if we live in a multiverse Where a thin membrane separates worlds from each other And this membrane is not as strong as it seems Seven worlds, seven variations of Earth were instantly merged Those few who survived called this cataclysmus The shift The shift Ok Então, basicamente, tá? Eu ainda não vou contar, não Cheguei ali, eu sou esse cara, aparentemente Cara estranho, velho Deveria ter jogado pro Void Ele tá me saudando, falando algumas coisas aqui, etc Nossa, eu sou super legal Ele me deu um comunicador aqui Cara, que cara estranho Você tá aqui de longe Ah, você tem pouca vida Ah, esse não é meu estilo de jogo Ah, aí aqui, galera Ele vai dizer Ele vai me dar uma chave aqui, ó Dimensional Key, tá vendo? E essas Dimensional Key Eu utilizo pra abrir esses portais aqui, tá? Ah, só pra deixar claro O único portal que eu conseguiria abrir é esse aqui mesmo Não tem outro Então, basicamente, isso aqui é como se fosse mundos, tá? Que eu tenho que zerar Ah, e o legal é o seguinte Eu fui trazido pra cá Fui forçado Aí o único cara que tá conversando comigo é esse olho Aí ele me dá essa chave e fala Velho, você tem que ir lá Porque é o único jeito de você sair daqui Aí você sai, entendeu? E chegando aqui Você encontra essas coisas, tá? Então primeiro eu vou conversar com esse cara aqui Esse cara aqui, tá? Ele é um xamã Aí se você conversar com ele aqui direitinho Ele vai te contando as histórias Ele me deu um pouquinho de dinheiro aqui Isso é bom Eu vou andar aqui um pouquinho mais pra cima Porque eu acho que tem dinheiro aqui também Ao menos até onde eu me lembro Cadê? Eu não tenho dinheiro aqui Se não tem ataque com o botão direito Cara, esse cara é muito chato Eu deveria ter jogado com o Void O Void é muito mais legal De verdade Eu jurava que tinha mais dinheiro ali Mas tudo bem E o que que acontece, galera? Aquele cara Aquele xamã ali Ele fala Ah, porque eu sempre tive uma tribo Eu andava com eles e tal Não sei o que De repente apareceu uma criatura Meio alienígena pra mim Ah E num estalar de dedos Ele destruiu toda a minha tribo Né? E me deixou E ele falou que eu era o grande xamã Ele já era xamã Ele já acreditava na fé E que o dever dele, tá? Você é meu grande xamã Isso o alienígena falou pra ele E o seu dever É... É preparar Essa arena Dessa forma Desse jeito Etc, etc, etc Então o xamã ele veio E preparou esse Esse negócio Né? Essa arena E ficou esperando Basicamente E agora eu apareci E eu vou fazer os testes Nessa arena Então o jogo é baseado nisso De mundos em mundos Indo na arena Ah Como se Uma entidade maior Tivesse criado isso aqui Pra me testar Alguma coisa assim Cada personagem tem uma história O Void Ele é do plano do Void Literalmente Ah E é um plano maléfico E tudo mais Ah O Marduk Aqui ele é um deus da justiça Tá? Então cada personagem Tem uma história E até onde eu entendi Vão haver mais personagens Ah Esse item aqui é do Void Tá vendo? E esse item aqui é do Marduk Então eu vou pegar ele Eu vou tentar comprar ele E eu vou comprar também Ervas medicinais Que eu sei que é muito útil Tá? Eu quero as duas Por favor Ah Bom Isso aqui eu ainda não usei Eu não Eu não Deep in the skin Causa Suis Littifation We have bleeding Né não Causa bleeding Tá bom Eu vou comprar duas aqui Vamos ver se A gente consegue Comprar isso tudo Vamos Dar dinheiros Beleza Ah Isso aqui custa quanto? Dez Perfeito Me dá uma dessa Fica balanceado Deu Perfeito Agora eu vou apertar aqui Galera Cadê? Eu vou aqui no meu inventory E eu vou Equipar essas coisas Primeiro meu capacetezinho ali Beleza Ah Meu negócio de cura Que eu vou colocar aqui Eu só tenho alguns slots Tá? Então é importante ficar de olho nisso O outro slot aqui de ataque Da bomba Perfeito Então agora no R e no G Eu tenho ações aqui Ah Eu tenho que segurar Pra ativar você Did get you Você tem que carregar o máximo É isso Eu tenho que esperar agora Espero que seja Aqui tá vezes três Aumentei meu ataque em vezes três Perfeito Acabou? Eu consigo fazer de novo? Não É Aparentemente eu acabei de gastar Todos os meus tiros Isso aqui chega no máximo O que é isso aqui? Ah Eu começo a perder vida Alguma coisa não tá legal né galera Eu tenho que apertar com o botão direito Pra Parar de perder vida Ok Alguma coisa não tá legal De verdade E aí Tal Não sei o que Conversei com o cara Beleza Vamos pra dungeon Eu vou perder tá Com certeza Com certeza Ah O jogo é difícil O jogo é difícil O jogo é bem difícil Ah Então vamos aqui pra dungeon A gente consegue não perder de cara Tá É importante Eu usar O escape Quase que sempre Tá bom Ok Ah Esses primeiros bichinhos aqui É tranquilo galera Só que depois começam a vir bichos mais fortes Tá Então Fiquem tranquilos que as coisas complicam Sabe o que que é legal? Os itens aqui Quando você vai usar Você joga eles no chão E se você não usa Por exemplo Poção de cura Você não usa Esses bichos Usam Eles chegam nas poções de curas Tá E usa poção Eu achei sensacional Ok Na verdade Ele é mais fácil Do que Com o void Porque Ele não tem que ficar Na linha de frente Então você não fica tomando dano Desnecessário Vou ter que tomar cuidado Com esses bichos Aqui que eles atacam de longe Tá Aparentemente Perfeito Por enquanto Manter distância É o suficiente Peguei um armor ali Aparentemente Perfeito Essa esquiva dele É muito boa A esquiva do void Não é tão boa Não Só que ele tem Muito menos HP Perfeito Perfeito Ok E ele ainda dá blush A la Mega Man Bem da hora Passei pela missão Ok Vamos pegar As coins aqui Uma coisa que é bem importante Olha só Agora eu vou vir aqui E esse cara Vamos no comércio Aqui Ele vende alguns shards Shards de ataque Coisas desse tipo Então com certeza eu quero Acho que eu vou querer Esse 15 para 37 Aqui Faz muito sentido Custa 96 de dinheiros Vamos pagar com Isso aqui Perfeito Deal Thank you very much Eu não usei poção nenhum Então tranquilo Vou apertar I aqui Para habilitar Os meus shards Ah eu tinha um shard de armadura Mas eu acho que eu prefiro Ataque Pensei que eu não ia conseguir Habilitar E até onde eu entendi Ah outra coisa importante Ali né galera Deixa eu apertar de novo É C Não É J Ok Eu consigo olhar O que é o mundo Não Não consigo ir aqui no mundo Para ver o que está rolando Perfeito Posso conversar com você ainda Perfeito Vamos conversar Estou pronto para o trial E agora dificuldade normal Ok Ah eu estava na dificuldade Mais fácil Eu apertei para a dificuldade Mais fácil sem querer galera Ok 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 Então isso explica Esse cara é um pouco mais forte É Ele não aguentou mais Itens Mais Mais tiros Perfeito E aí Aparentemente quando eu ataco ele Eu dou disrupt Beleza Tranquilo Eu não consigo usar Ok Consegui Acho que não é uma coisa boa Tá vermelhinho ali Imagino eu que seja Algum tipo de Algum tipo de Debuff Uau Completamente sem querer Eles são caçadores Meio que nem eu né Deve ter dado Algum debuff Para mim Vou sair dessa zona De ataque deles Perfeito Tá com Com esse Justiceiro aqui Fica bem mais fácil De verdade Com Void Eu achei bem difícil É bem complicado Você conseguir desviar De todo mundo Perfeito Deixa eu correr Uau Tá vendo quando eles pegam Para bater A coisa complica O segredo também É nunca ficar Junto Os caras se destrói É sério isso Uau É sério isso Eles estão se destruindo É por algum motivo Também esse cara Toma menos dano Como se ele tivesse Mais armadura Tá O Void Ele tem muito mais É Vida Mas esse cara Aqui tem mais armadura Ele me deu mais Moedas Obrigado Esse cara aqui Ele precisa Ter itens novos Para mim né Se ele ficar Com os mesmos itens Aí para sempre Não adianta nada Hum Tá Isso aqui É o mesmo item Que eu estou usando Ele de fato Não me trouxe Nada novo Aqui Nem charge Nem nada Ok Comprar mais Duas ervas Duas ervas medicinais Não Mas É Mais duas ervas medicinais Acho que está ok Mais uma dessa E Basicamente vou dar dinheiro Para ele Perfeito Ok Isso aqui Não tinha um item Estranho Aqui Flash grenade Ok Perfeito Uma coisa importante Que eu não mostrei Para vocês galera O personagem Ele evolui Eu não sei Eu ainda não cheguei Em nenhum ponto De evoluir Meu personagem Eu morri antes Então Estou interessado Em saber como Que isso funciona Além disso Tem isso aqui Que a gente está juntando Tem isso aqui Que a gente está juntando Não tem a mínima ideia Para o que serve Caso que não conversa comigo Se eu ficar rindo Deixa eu explorar A região aqui Eu já explorei Tem muito mais Do que olhar Aqui não Aparentemente Eu preciso Atacar Para conseguir fazer Meu negócio Ok Vamos Para a última Arena Normal fight Let's go baby Última areninha Aqui tranquilo Cadê Let's go baby Cadê os carinhas A gente tem um bicho grande Agora E feio Ah Uma coisa que eu não mostrei Para vocês Quando eu aperto o que Dá um pause Aqui na tela Eu consigo ler Tudo aqui O que está rolando Está vendo galera Eu achei O som do jogo Meio alto demais Ah Ele se cura Gotcha Interessante Interessante O que rolou O que rolou O que rolou Eu apertei aqui Sem querer Será Deixa eu olhar Uma coisa Ah Meu elmo Acabou Ah Então na verdade Que ele é o meu Eu tenho que comprar Eu tenho que manter Um aqui sempre Tá bom Nossa Agora eu só tenho Esse daninho normal Tá bom É um dano direcional Bem alto Até Bem considerável Legal É uma pena Que agora Eu não consigo lidar Com vários Inimigos de uma vez Tipo Eu não sou bom Lidando com vários Inimigos de uma vez Agora Contudo Eu ataco De muito longe Pena que É Clicar E ficar clicado Também Não adianta muito Aqui Você realmente Tem que ficar clicando Então É um clique Clique Infinito Uau Não tinha visto Ai Beleza Consegui acertar Minha granada Eles também Tacam granada Aparentemente Cara Não 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 Olha isso Cara Chato Ah Estão Deu Pando vários Itens Agora A coisa Está começando A ficar Interessante Ai Ai Tá Agora A coisa Aparentemente Complicou Parece um Tanque de guerra Aparentemente Não leva dano De nada Também Não me deram Para que CF Aqui Um item Que eu peguei Au Não sei Como Que aquilo Ali Me pegou Ainda Deixa eu Derrubar Esse cara Aqui Primeiro Ok Basicamente Eu estou Atirando Em quem Dá Aqui Só que Esses caras Eles se Curam Podia morrer Tá Deixa eu Me curar Não consigo Me curar Yey Ok Me curei Não está conseguindo Abrir a cápsula Galera Não deu Deu Não deu pra Fugir Sai Beleza Ok Agora Agora tem Esse cara Que eu Não tenho A mínima Ideia Como Derrubar Ele tem Como se fosse Uma armadura Tá Tá bom Ok Conseguimos Derrubar Perfeito Tá bom Ok 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 Foi Mais grana Perfeito Vamos pegar aqui Vamos ver se esse cara agora está vendendo item diferente O único lugar que eu vi Para se ganhar Olha a quantidade de itens que eu peguei Bomba Outro tipo de bomba Cura E alguma coisa estranha Tá Eu vou querer outro coraçãozinho desse Outro prisma desse Vou pagar em dinheiros por ele Perfeito Deixa eu ver se apareceu mais alguma coisa aqui Não Ele vende basicamente as mesmas coisas Apareceu um negócio de dano maior do que o meu 14 a 35 Tem um de 17 a 42 e meio aqui De 42 e meio parece interessante Custa 200 moedas Vamos pagar por ele Perfeito Ah E eu vou pegar Vamos pegar cura né Hum Tá Me dê cura E eu te dou Um desse Pode ser Perfeito Deu Maravilhoso Perfeito Galera Eu vou encerrar O jogo por aqui Espero que vocês tenham gostado Que pena que a gente não conseguiu ver Como que o Void funciona Ah Espesar que é chato Não vou mentir não O Void é mais legal É mais legal mesmo De verdade Até o personagem é mais legal Esse cara aqui é um Sei lá É uma pirâmide flutuante né Bem Chato Aquele abraço do Aka E até o próximo episódio Tchau 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 tchau